Fala pessoal, Pisani da ARC na área. Você sabia que BFF é um padrão de projetos para microserviços? E esse é um padrão que muita gente tem dúvida sobre quando utilizar e se está utilizando ali corretamente ou não. Bora falar sobre BFF? Então aguenta aí! Eu resolvi construir esse conteúdo sobre BFF para ajudar as pessoas a entender um pouquinho melhor como esse padrão funciona. Embora ele seja muito simples, ele também é alvo de muitas dúvidas, ainda porque ele é um padrão um pouquinho controverso. E a gente vai explicar o porquê nesse conteúdo. BFF significa Backend for Frontend, ou seja, construir backends específicos para o frontend. Mas usar esse padrão não é simplesmente fazer um microserviço ali para atender o frontend, pensar mais ou menos nas coluninhas ali que iria precisar ou na lista que ele vai precisar retornar, fazer um microserviço de backend e disponibilizar ali para o frontend. Não é só isso não, tem muito mais coisa por trás. E aí só para a gente começar esse conteúdo, e aí a título de informação também para quem não conhece, frontend é a grande camada que compõe ali a interação com o usuário, tá bom? Então tudo que estiver relacionado ali diretamente a entregar para o usuário um frontend, uma interface, é considerada a camada de frontend. Isso é um pouquinho diferente do client-side. O client-side é literalmente o que fica ali no device do cliente, do usuário, tá bom? Então, por exemplo, se for uma aplicação web, o client-side é literalmente o HTML que está ali na máquina dele. E se a gente estivesse falando de iOS ou Android, por exemplo, o client-side seria exatamente o app que estaria rodando ali dentro do device, né? Ou a página PWA e etc. Já o frontend poderia ter até alguma coisinha ali no servidor, se fosse, por exemplo, o website, né? Que roda a aplicação ou algum sistema que tivesse ali metaframe, né? Que só disponibilizasse ali para um terminal as interfaces. Isso aí também poderia ser considerado como parte do frontend, tá bom? Isso era comum na época do Citrix lá, que era bem popular. Já o back-end é toda aquela camada que fica na parte server ou na parte cloud. Então, quando você fala ali back-end, você está meio que abstraindo aonde está, né? Você está colocando simplesmente que é a parte server-side. É a parte que vai processar ali todo o conteúdo, toda a regra de negócio, toda a inteligência sistêmica, tá bom? E aí existe também o server-side, que é literalmente quando você está falando o conteúdo que está no lado dos servidores, né? E aí a gente está mais numa linha de servidores físicos. Hoje em dia já é comum você falar também cloud-side. Quando você tiver aplicações serverless, por exemplo, é o conteúdo que vai estar rodando na cloud. Agora sim, falando de BFF, ele traz um mindset muito parecido com o que a Apple traz, por exemplo, quando ela entrega ali os devices dela, né? Que ela tenta fazer o software e o hardware, né? Entregar tudo junto para dar uma experiência melhor, customizada ali para o usuário. E eu falo isso porque quando você trabalha ali com BFF, a ideia é que você pense primeiro no teu front-end, em toda a experiência que o usuário vai ter ali com a aplicação, né? Em tudo que precisa ser atendido ali para o usuário, a nível de performance, a nível de resposta, se vai ser síncrono ou assíncrono, né? Se vai ter algum tipo de acessibilidade para alguém que tem algum tipo de deficiência, né? Como que vai ser tratada a questão de interfaces multilinguagem. Entre muitas outras coisas, como performance, a questão de se adaptar ali aos diversos tipos de device, tamanhos de device e também capacidade, né? Às vezes vai rodar num devicezinho bem modesto ou não, só vai rodar em device top. Então, volume de usuário que vai estar usando ao mesmo tempo a aplicação. É preciso pensar em tudo isso, né? Para depois se decidir ali como que vai ser feito o back-end. Desenha-se um front-end pensando em todos esses requisitos não funcionais, né? Que a gente já vinha falando deles aí para definir a arquitetura como um todo, né? Mas aqui a gente está falando da tela, da interface propriamente dito, né? Ou das interfaces, né? De todas as que o seu sistema vai ter. E aí, depois disso, você vai pensar no microserviço ali que vai estar suportando essas interfaces. E aí, como a gente falou, a ideia é que ele atenda de forma perfeita, justinha, muito precisa, para dar o mínimo, mas o mínimo mesmo, de trabalho ali para ele ser consumido pelo front-end. Bacana! E aí, para complementar o que a gente acabou de falar, é bem importante que o teu app ali, o teu front-end, ele tenha o mínimo possível de informação referente à regra de negócio, né? E até mesmo ali, referente a como usar esse back-end, né? Tanto as regras de requisição, quanto depois o retorno que vier dele ali, trabalhar com ele na interface, tá bom? É importante que ele seja bem leve. Essa é a ideia, inclusive, do BFF, né? Que você construa tão sob medida que, além de dar toda uma experiência para o usuário, ele ainda vai ser uma aplicação levinha ali para ser baixada numa loja, por exemplo. Sendo assim, BFF é muito mais do que simplesmente pensar no back-end para o front-end. É um pensamento completo ali de construção, né? Desde a interface, dos requisitos, até se chegar no back-end e aí sim construir ele de forma customizada para o front. Bacana! Legal, pessoal! Agora chegou a hora da gente dar aquela olhada no diagrama para entender um pouquinho mais sobre como esse padrão top funciona. E aí a gente começa aqui pela camada de front-end, que foi a que a gente mais falou, né? Aqui a ideia é que a gente tenha ali um app, né? Ou então, como a gente falou logo no comecinho, uma aplicação ali onde a gente tenha ali o HTML, um Vue, por exemplo, ou um Angular, um React, tá bom? E aí aqui a gente tem uma tendência de ter APIs, tá? Que normalmente vão estar ali em barramentos de serviço, tá bom? Sendo aí acessados pelo nosso front-end, tá? Então como a gente está vendo aqui nessas setinhas aqui, o nosso front-end diretamente consome eles e são esses os caras que precisam ser feitos sob medida, tá bom? Especialmente para o nosso front-end aqui, tá bom? E aí tudo que a gente vem falando até agora é muito importante que você cumpra nesses caras aqui que são os que vão entregar o BFF, propriamente dito, né? Eles são o BFF, tá bom? Aí depois disso nós temos aqui embaixo a nossa camada de microservices. E percebe que aqui a gente tem uma baguncinha, né? A API aqui está chamando vários microserviços, essa outra também, né? Por que a gente tem essa bagunça aqui, né? Porque esses caras, as APIs aqui, eles estão fazendo aí para a gente, nesse exemplo, um papel de orquestradoras. Então elas estão concentrando essa inteligência de quais microserviços elas precisam chamar, se elas precisam dissuazer alguma coisa, usar o padrão saga, por exemplo, para estar aí desfazendo transações, caso dê algum tipo de exceção, né? Ou então se for bem sucedido, né? Qual que é o next step, o que ele precisa estar fazendo? Ela aqui que faz tudo isso, ela também trataria aqui erro, né? E sobrou para a gente aqui na nossa camada de baixo, né? Nessa camada aqui onde estão os microserviços, praticamente a única parte onde a gente efetivamente pode ter reuso ou aplicações de padrões ali, mais pensando nas boas práticas do que pensando na interface propriamente dita, tá bom? Então aqui é bem comum que a gente já utilize um recurso que já existe. Por exemplo, um microserviço de autenticação, de autorização, ou que faz ali, de repente, um trace de informações, um rastreio, né? Para auditoria, por exemplo. Então é isso que a gente traz para cá, né? E efetivamente as regras de negócio, a inteligência mesmo, a gente traz ali para os microserviços. Mas de novo, como a gente está falando de BFF, muitas vezes precisa-se até duplicar esses caras, tá? Fazer mais de um deles aqui. Já existia um, mas eu vou precisar criar um outro. Por quê? Ah, porque de repente esse cara aqui não vai atender o volume que o meu BFF precisaria atender. Ou porque, sei lá, ele já é utilizado demais ali por alguma outra função e nada de errado com isso, mas talvez você tenha que ou construir um microserviço ali com outro database para cumprir essa função e depois sincronizar com ele. Ou então você vai ter que mexer em algumas coisas desse cara aqui para possibilitar que ele atenda também o teu front-end, né? Através do BFF com a performance que é exigida ali pelo padrão. Bacana? E aí você me pergunta quando utilizar BFF. E a resposta é bem simples. Quando você tiver aplicações ali para o teu cliente final e é aquele negócio que você realmente quer marcar um golaço com ele, quer impressionar, né? De repente é o sistema primário dele ali, né? Hoje em dia mobile é o que o pessoal mais utiliza. Então, de repente, ali no mobile, no app mobile em especial, ter aquele carinho, aquele cuidado com ele para atender o usuário final de uma maneira bem diferenciada, né? Esse é um caso extremamente recomendado aí para a BFF. E aí, como a gente vem falando até agora, né? É bem importante que o front-end seja ali o protagonista total, né? Seja tudo feito para entregar para o usuário uma excelente experiência, né? Que não tenha-se ali, por exemplo, codificação para fazer, de repente, um wrapper do que vem do back-end, né? O back-end, a escolha da tecnologia do back-end, do protocolo e tudo mais que vai rodar lá atrás deve ser dada com base no front-end, tá? Afinal de contas, é isso que a gente está falando. Back-end for front-end. Então, toma nota disso. BFF é um padrão muito legal, muito bom para entregar uma excelente experiência para o teu usuário, né? Ele é feito para pensar nisso mesmo, para pensar na melhor experiência para o teu usuário final, não importando muito ali o tipo de perda que você vai ter em relação a boas práticas, reuso e etc. Quando você tem um foco muito grande no cliente e isso é a coisa mais importante, esse é o momento que você deve considerar o uso de BFF. Agora vamos falar sobre quando não se utilizar BFF. Não é recomendado que você use BFF quando você for ter um reuso dos seus serviços, dos seus micro-serviços, tá? Pelo menos daqueles que fazem ali uma integração, uma interface direta com o teu front-end. Por quê? Porque se você precisar evoluir o outro sistema, né? E precisar colocar, de repente, uma coluna a mais ou mexer na requisição, pronto, né? Você já vai ter que mexer ali, talvez, no teu outro front-end, né? Ele foi feito por um outro front-end e agora que você está usando ele para uma outra aplicação, ele deixou de ser exclusivo, né? Então ele já não é mais um BFF. Então perdeu-se ali aquela coisa de ser exclusivo para o front-end, para aquele front-end. E isso pode impactar em performance, pode impactar em estabilidade. De repente, sei lá, veio uma requisição muito pesada por causa de parâmetros novos, etc. do outro front-end e começou a impactar esse mobile. Ou o volume do outro front-end ou do batch que você colocou ali, aquele serviço, né? Para ser utilizado, começou a impactar na performance do teu front-end. E isso acaba sendo um negócio terrível, tá? Por isso que é legal você pensar muito bem se você vai adotar BFF ou não. Porque se você começa já com o pensamento de BFF, você começa entregando uma experiência legal, tudo pensado ali nos mínimos detalhes para o front-end, e do nada a aplicação começa a ficar lenta. Então é bem fácil as pessoas começarem a ficar insatisfeitas, reclamarem, com perda de performance. Aí o contrário já não, né? O contrário, se você começou sem o pensamento de BFF, depois evoluiu para ele, foi melhorando ao ponto de evoluir para ele, né? E é claro, eu não estou falando de você não fazer seguindo todo o Mindset que a gente acabou de explicar. Pelo contrário, seguindo o Mindset, mas de repente no comecinho ali do app, ele já estava sendo usado, de repente, para uma versão mobile. E aí depois com o tempo, né? Numa segunda fase do projeto, você falou, não, não, vou especializar mesmo para segregar aqui e o meu app vai ser diferente do meu app. No meu app aqui, eu quero BFF, é tudo feito pensado nele, e a versão web ali a gente coloca é um pouquinho menos de zelo em relação a todos aqueles critérios que a gente falou de performance, escalabilidade, estabilidade e etc. E aí eu te falo que BFF não é legal você fazer para muitas outras coisas, tá? Para um batch, para uma aplicação que seja só interna ali, para os seus usuários internos. E aí a gente não está falando que não deve se pensar em performance para esse público ou para o teu microbat, para o teu batch. Pelo contrário, tem que pensar sim. É que quando você coloca muito esforço para entregar uma excelência, um microserviço excelente, ele é totalmente feito sob medida para aquele front-end. Então a gente fez ali um back como se fosse um alfaiate fazendo um terno ali perfeitamente para uma pessoa. Outra pessoa usar aquele terno vai ficar meio esquisito, né? Vai inchar, vai apertar um pouquinho e depois na hora que voltar para o dono, de repente, vai estar, sei lá, largo, né? Vai estar suado, vai estar estranho o terno. Então, essa é uma analogia legal de se fazer. Você fez um terno ali sob medida para o front-end. Excelente, perfeito para ele. Então, é isso que é o BFF. É para isso que vale a pena quando você tiver uma situação como essa. E para as outras situações, é claro que você precisa entregar um negócio bacana, mas não precisa ter essa excelência toda, toda essa customização para cada microbet, bet, api, integração externa que você tenha. Ali, de repente, você pode ter um pouquinho de performance para ganhar reuso, por exemplo, da mesma função, outras aplicações se beneficiarem com ela e todo o resto, tá? Práticas de padrões de projeto, padrões de arquitetura e etc. Tá bom? Bacana, bacana! Percebeu como esse padrão é extremamente útil, mas é importantíssimo que você levante realmente os requisitos não funcionais e entenda se vale ou não a pena fazer o uso dele no seu projeto. Eu espero que sim. E se você tiver aí alguma sugestão adicional, algum ponto aí para reforçar esse conteúdo, deixa aqui nos comentários para a gente. Você ajuda demais o nosso canal. Também não esquece de deixar aquele likezão maroto para dar uma força para a gente e de seguir a gente no Instagram, se você estiver acompanhando a gente pelo Instagram ou de se inscrever com o sininho ativado se você estiver seguindo a gente pelo YouTube. Bacana? Um forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho